E aí galera, beleza? Eu consegui a força de aceleração suficiente para achar a Duda que está perdida aqui em Central City Então vamos atrás dela Vamos subir no preto Eu não estou no preto Tem que achar essa vila, não tem um mapa Eu estou usando toda a força de aceleração Acha a Duda que está perdida Ai eu estou aí, ai eu estou aí perto, eu estou aí na vila Aqui? É, a gente está perto, né? Cuidado que eles não te pegarem Vai para aquele lado, para cá É, para lá Força de aceleração Não, não aí, né? Vai lá atrás Aí vai para lá Tem um vermelho aqui Lá Aqui? Não Para cá Onde que eu estava indo? Eu estava reto aqui Eu não parei, não disse Deixa eu ajudar Ele, ele Você correu, Duda? Não, eu estou parada Eu falei para você Ele fugiu E você? Vai Achei 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 Vai, vai Achei Onde você? Vem para a nossa corrida do Flecha É, vai Se você não vir, eu não vou correr com você. Pronto então, vou correr para aquele lado de lá, vamos parar pertinho, deixa eu dar um zoom aqui, galerinha, para lá, agora somos os flashes e vamos fazer a nossa corrida E aí, deixa que eu vou, relaxe, eita, tô dando super ataque, passou a mil aqui, ali, parei, vamos lá pessoal, vamos para corrida do flash, e se você chegou aqui agora no Roblox, entre o flash na terra primária, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, vamos correr para lá Duda, e para lá, consegue parar do meu lado aqui, aqui na frente, então vamos, vamos, aí pronto, 1, 2, 3, e já, vou correr em linha reta, vamos ver até onde eu enxergo, eu achei a canário negro, vou entrar dentro da água, cheguei na água primeiro, então eu ganhei, ah sim, cadê você? Tô bem, ai ó, tô bem aí, ah, eu tô do outro lado, não, eu ganhei, eu cheguei aqui, tá bem aqui na água, eu tô na água, cadê, não tô te vendo, vou te dar um super, tá me vendo aí? Tô caindo no buraco, galerinha, se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, e até a próxima! Tchau! Tchau!